Estava aqui acabado de ver a bloodline, uma série muito boa, limpei panes em alguns dias também é muito boa, mas de volta ao tópico, vamos aos 5 melhores dicas que eu vos posso dar para não falharem na vossa dieta, sendo a primeira não tornarem as shit meals uma rotina, e o que é que eu quero dizer por isto, imaginemos que ao domingo vocês fazem sempre uma shit meal, portanto todos os domingos vai-vos obter comer a tal shit meal, porque funciona muito por rotinas, em vez disso façam uma shit meal quando realmente precisam, quando se sentem mais cansados, mais exaltos, os treinos estão a ser péssimos, eu se fosse a vocês optar mais por 2 refeeds em vez da shit meal, também já tenho um vídeo sobre isso se quiserem, vou deixar aqui o link, mas caso vos apeteça mesmo a shit meal, façam só quando precisam, não é tornem uma rotina. Segundo conselho, comam algumas das coisas que vos apetece tanto para a shit meal, por exemplo, apetece-vos chocolates, apetece-vos pipocas, apetece-vos sei lá, lasanha, uma coisa assim, tentem colocar isso dentro das vossas calorias, mesmo que isso signifique, reduzir imensamente a comida limpa, vocês deixam de ter a tal regra dos 80% de comida limpa a 20%, mas satisfazem os vossos desejos todos, e depois retomam a dieta normal, como era suposto fazer, desta maneira, não saem do total calórico, comem os tais doces e depois no dia a seguir voltam de novo à saúde. Isto tudo na última refeição de preferência, porquê? Porque se vocês comerem estas coisas todas no almoço, ficam sem calorias praticamente nenhumas, ou nenhumas para o resto do dia, ou seja, vão passar fome o resto do dia, o mais provável é fazerem a geneira mais tarde. Se vocês comerem isto tudo muito perto de hora de ir para a cama, não têm este problema, porque já estão muito perto de hora em que estão cansados, querem dormir e estão cheios, o que nos leva precisamente ao dia de hoje, que eu estou-vos a dizer isto e fiz a geneira da grande. Comi ao almoço a porcaria do bolo rei, que acredite ou não, eu não sei como é que é possível, 100 gramas daquilo tem perto de 350 calorias, e 100 gramas é uma coisinha assim, eu comi 300 gramas, foram logo 1000 calorias ao ar, comi cereais, resultado, eu só tenho 1000 calorias para o resto do dia, o que não é assim tão pouco, mas em comparação ao que eu estou habituado a comer, é muito pouco. O que é que eu fiz? Vamos aqui, assisto focar, eu inseri tudo no MyFitnessPal, como podem ver, a tal regra dos 80% limpo foi completamente ao ar, mas, eu comi tudo o que me apetecia, e ao final do dia, vou manter-me no que é suposto, nas 3150. número 3, como vocês podem ver, pelo que eu meti aqui, não tem o número de horas de jejum que vocês deviam fazer, isto porque isso é totalmente irrelevante, não vos vai dar mais ou menos resultados, a única diferença que vai fazer é, vai encurtar mais ou menos o tempo que vocês têm para comer. vamos imaginar um exemplo de uma pessoa totalmente normal, acorda às 8, toma o pequeno almoço às 8 e meia, sei lá, à meia da manhã às 11 ou 10 e meia come uma maçã. O que eu queria dizer era isto, se vocês atrasam o pequeno almoço para o meio-dia, às 4 almoçam, às 8 fazem o lanche e vão dormir aqui. Conclusão, o jantar e o meio-da-manhã foram cortados, ou seja, desta maneira vocês podiam poupar calorias destas duas refeições, e estavam num déficit calórico ainda maior, ou vocês faziam o lanche e jantar aqui, e faziam o almoço e o meio-da-manhã juntos, ou seja, eram refeições muito maiores, iam ficar muito mais cheios. Então, mas, e como é que eu aguento o jantar até ao meio-dia? Isto é extremamente fácil depois de vocês se habituarem, especialmente com estas dicas. Vocês podem beber água das pedras, vocês podem beber chá, café, o café rebenta completamente com o vosso apetite, vocês depois de beberem isto conseguem aguentar uma ou duas horas completamente sem pensar em comidas, Coca-Cola zero e refrigerante zero, bebidas com gás, conseguem encher bastante o vosso estômago também, o único senão disto é, se vocês forem treinar de manhã ou fazer cardio, especialmente se for um cardio um pouco mais intenso, convém fazerem uso de 10 gramas de BCAAs, para evitar catabolismo. Quarto conselho, parem de tentar anular as calorias extra que fazem em binges, em cheat meals, em dias que comem excessivamente mais. Isto vai vos trazer uma relação muito má com a comida e vai aumentar as chances de vocês voltarem a fazer exatamente a mesma coisa. Fazem o binges, como eu querem e depois retomam a dieta normalmente e continuam com os vossos resultados. Parem de tentar anular coisas que são excessivas. Se é uma quantidade calórica muito grande, não vale a pena vocês tentarem anular. E eu estou aqui no meio do elevador. Vou agora fazer o treino já excessivamente tarde, mas com a quantidade de comida que eu comi era necessário para fazer a digestão direito, para não ir para lá cheio. E quanto mais tarde for treinar, mais tarde chego a casa, mais tarde tenho a última refeição para comer e menos probabilidade de fazer merda tenho. Acabei agora o treino e vou vos dar o quinto que eu aconselho. Comam só quando têm fome. Não comam porque passaram três horas depois da última refeição, não comam porque é hora de almoço e porque toda a gente come a hora de almoço. Se vocês não têm fome, não vale a pena comerem. Comam quando têm fome, ajustem a dieta de acordo com o horário que vos dá mais jeito para cumprir a dieta. É tudo pessoal.